Geraldo, novamente, algum setor que não está na carteira, que está de olho? Com certeza, eu comentei inclusive na análise, o Paulo está empolgado aqui, Secretaria para Assuntos Aleatórios aqui, o Haddad. Geraldo, então, setor que eu estou de olho não está na carteira. A gente tem ali, tinha pelo menos, autopeças, aí eu acho que o Maxion deu uma balançada nesse resultado, comentei, deixou um pouco desconfortável com a situação. Além disso, um que com certeza está no radar é o setor de aço e minério, mas assim, não para agora. Foi comentado em análise de Uzi Minas, Gerdau agora recentemente feita, a própria Vale do Rio Doce, que a gente fez esse Vale, não é mais Vale do Rio Doce, mas a Vale que a gente fez nesse trimestre, todas as três, me chamam a atenção do quê? As operações só dão super bem, só as operações têm um comparativo forte e a gente ainda tem um cenário que eu acho que ainda tem algum arrefecimento do minério para ter. Uma vez estabilizado, e aí aquilo ali acaba afetando tanto o Gerdau quanto as mineradoras, por quê? Porque seja o arrefecimento do minério de ferro ou a demanda por aço é muito vinculada ao crescimento mais robusto econômico, que eu acho que não é nesse momento que estamos ali na embarcada nessa direção, certo? A gente ainda tem bastante desafio aí para vencer como planeta controle de inflação, conflito geopolítico, por aí vai, de modo que eu acho que ainda tem algum arrefecimento para acontecer. Aquelas dali, eu falei inclusive na análise, se não me engano, da Gerdau, a gente eventualmente vai ter que jogar isso daqui para dentro do portfólio, porque é uma parte relevante para caramba no Brasil, seja produção de aço, seja mineração de iron ore, de minério de ferro. Então esse setor eu acho que é um dos que está mais focado ali para entrar. Educação não era um que me chamava atenção, acabou entrando o Cogno, então por quê? A operação está interessante, mas não é por causa do setor. Eu acho que é isso, acho que o setor que mais chama atenção ali, que de fato eventualmente vai ter que entrar, é vinculado a aço, seja mineração da matéria-prima, minério de ferro, seja a própria produção mesmo de chapa de aço, de aço especial, e por aí vai através da Gerdau especialmente. O preço precisa ter um desconto considerável ainda, mas eu acho que esse desconto vem com a raquetada de perceber que de fato o mundo está arrefecendo o crescimento. Mas acho que esse seria o setor.